Oi gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu não sei quando é que esse vídeo vai chegar até você. Aqui é o canal do casal abençoado Marco e Edna. Eu vim aqui deixar minha gente, para vocês, um vídeo. É tipo desenho animado, mas é um vídeo que vocês vão refletir muito depois que ver esse vídeo, viu? A pergunta é, né? Por que a mulher chora tanto, né? Aí essa ilustração vai te mostrar por que é, né? E vai falar tremendamente com o seu coração, viu, minha gente? E eu gostei muito, eu recebi hoje pela manhã esse vídeo e achei muito interessante. E eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, eu louvo a Deus pela vida da minha filha, das minhas noras, das minhas netas, de todas as minhas amigas, das minhas irmãs, de todas as mulheres que existem no mundo. Eu louvo a Deus pela vida de todas, viu, minha gente? E vai, vocês vão ver esse vídeo e vai mexer muito com vocês. Do mesmo jeito que mexeu comigo, aí eu disse, eu vou estar postando aqui para mostrar a vocês que é uma coisa muito linda, viu? O que Deus fala através desse vídeo, tá bom, minha gente? Deus abençoe cada um de vocês, assiste o vídeo e pode comentar, tá bom, meus amores? Se inscreva no meu canal, dê um like, compartilhe com um amigo, com uma amiga, tá certo? E Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, minha gente. Depois vocês vão estar deixando aí uma mensagem e eu vou estar respondendo, tá bom? Um beijo, fica com Deus, meus amores. Deus abençoe. Por que você tá chorando, mamãe? Perguntou um garotinho à sua mãe. Por que essa mulher? Respondeu ela. Mas eu não entendo, mamãe. Disse o menino. Sua mãe se inclinou em sua direção e o abraçando disse... Você jamais irá entender, meu amor. Mais tarde, o garotinho perguntou então ao seu pai... Por que que às vezes eu vejo a mamãe assim, chorando? Ah, filho, não liga. Todas as mulheres às vezes choram assim, sem razão nenhuma. O garoto cresceu, construiu sua família, mas aquela pergunta continuava ecoando dentro dele. Por que as mulheres choram sem razão? Então, um dia, dei a oportunidade de perguntar a Deus... Senhor, por que as mulheres choram tão facilmente? E Deus lhe respondeu... Sabe, filho, quando eu fiz a mulher, eu tinha que criar algo especial. Precisava ser forte o suficiente para suportar as pressões do mundo. E ao mesmo tempo, ter a habilidade necessária para saber conduzir cada situação. Tinha que ter também uma enorme força interior, para suportar as dores da vida e até mesmo a ingratidão de pessoas próximas. Lhe dei a resiliência para que pudesse seguir adiante, mesmo quando o inimigo fizesse de tudo para roubar o seu ânimo. Criei também com um nível espiritual mais elevado, para que ela continuasse amando os seus filhos sobre qualquer circunstância. Mesmo que ele já tenha machucado muito. Dei a ela graça, para que conseguisse sorrir, mesmo diante dos dessabores da vida. Dei a ela tolerância, para que ela pudesse perdoar com rapidez. Dei a ela paciência, para que pudesse compreender que tudo acontece no meu tempo. Dei a ela compaixão, para que não se contaminasse pela frieza do mundo e tivesse sempre olhos voltados para os meus pequeninos. Dei a ela determinação, para acerrar os punhos e vingar os pés no chão, diante dos vendavais das injustiças, perdas e traições. Dei a ela sensibilidade, para que olhasse tudo com os olhos do amor e desse sempre aos outros o benefício da dúvida. E as lágrimas, meu filho, ela pensa que eu as dei como uma válvula de escape. Mas não. Na verdade, as lágrimas de uma mulher são um código secreto que só eu entendo. Pois é um canal direto comigo que eu criei. Quando ela chora, eu sei que é o momento de eu me aproximar e lhe abraçar bem forte. Eu, então, sopro um novo fôlego em seus pulmões. Sua fé se renova e ela se levanta para voltar a prosseguir. Aquele homem, então, satisfeito com a resposta, apenas diz Obrigado, Senhor, por ter criado a mulher. Agora eu compreendo o sentido das lágrimas da minha mãe, da minha esposa e da minha filha. A mulher é o ser mais forte deste mundo. É aquela que está mais próxima ao coração de Deus. Seus sentidos são mais apurados e refinados. Por isso, persegue coisas que nós, homens, não percebemos. Captam no ar coisas que nós não captamos. Por isso, ouça e respeite a opinião da mulher que você tem ao seu lado. E da próxima vez que você vê-la chorar, não a julgue. Não diga que ela está fazendo drama ou que é sensível demais. Apenas respeite, pois aquele é o momento dela, com ela mesma e com Deus. Se você gostou dessa mensagem, por favor, a compartilhe. Oi, minha gente. Tudo bem com vocês? E aí, vocês gostaram do vídeo? Gostaram? Disse a vocês que é uma reflexão muito boa. Deus falando tremendamente com a gente, né? Deus fala o nosso coração, né? E muitas vezes a gente não entende o choro de uma mulher, né? Mas através desse vídeo aí, vocês podem ver Deus falando tremendamente, né? A gente somos frágil, a gente chora por qualquer coisa. Eu sou assim, minha gente. Mas a gente somos guerreiras, a gente somos batalhadoras, mulheres guerreiras de Cristo Jesus, viu? E eu agradeço a cada um que assistiu. Compartilhe com a pessoa que você ama, uma amiga, uma mãe, uma irmã, uma filha, tá certo? E Deus abençoe cada um de vocês. E fiquem todos na paz do Senhor. Aqui é o canal do casal abençoado Edna e Marco, minha gente. Deus abençoe, viu? Tenha uma noite abençoada por Deus. Uma noite, uma manhã, uma tarde. Eu não sei quando é que esse vídeo vai chegar até a você, viu? Mas eu agradeço, tô muito grata a Deus por cada um que se inscreveu. Eu agradeço a cada um, viu? Receba meu abraço. Um abraço de Deus pra vocês, minha gente. Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Tchau, minha gente. Deus abençoe. Tchau, tchau.